Música Nascimento representa vida, mas quando se fala em parto, um nascimento pode significar morte. Cesariana e morte materna, assunto do Sala de Convidados de hoje. Eu acho que todo mundo tinha que poder optar pelo parto que quer fazer. Se elas soubessem todas dos riscos da cesárea, se todas decidiriam tão facilmente fazer uma cesárea. A mulher precisa ser bem tratada no momento de parto, num momento tão transformador na vida. Parece que nós estamos caminhando para todo mundo ter parto aqui de forma cirúrgica. Para conversar com a gente estão no estúdio Simone Grillo Diniz, professora do Departamento de Saúde Materno-Infantil da USP, Universidade de São Paulo. Ingrid Lotfi, representante da rede Parto do Princípio. E Marcos Dias, obstetra do Instituto Fernandes Figueira, UFF, da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado, participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800-701-8122, ligação gratuita. Pelo número crescente de cesarianas, cada vez mais o nascimento está se transformando em um ato cirúrgico. O Brasil é o país com as mais altas taxas de cesariana do mundo. A frequência dessa cirurgia aumentou de 40% para 53% de todos os partos realizados entre 2000 e 2010. Segundo dados preliminares da pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, Na rede pública, o índice de cesárea é de 43% e na rede privada, esse índice é de 88%. Percentuais bem distantes da recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é de apenas 15%. Taxa que corresponderia ao número de mulheres que realmente teriam indicação clínica para cirurgia. Mas uma coisa que é também impressionante, mas isso tem a ver com o que está acontecendo no Brasil, é que quando você trabalha com o grupo de mulheres de baixo risco, ou seja, aquelas que provavelmente em pequena escala demandariam uma cesárea, os resultados não são tão diferentes. Então, se para o conjunto das mulheres é de 53% a cesariana, nesse grupo, que não tem complicações, não é hipertensa, não é diabética, não tem nenhuma complicação, é uma mulher saudável, não teve problemas também durante a gestação, é de 45% a cesárea. Ou seja, porque é o modus operandi de fazer parto, parece que nós estamos caminhando para todo mundo ter parto aqui de forma cirúrgica. No Brasil, ainda não existe nenhum estudo que associa a cesariana com a mortalidade materna, mas em outros países já existem algumas pesquisas. Uma delas foi apresentada em um seminário realizado na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Feucruz, e trouxe dados de um estudo francês sobre esta relação. A pesquisadora Marie-Hélène Bouvier descobriu que o risco de morte pós-parto cesariana é 3,6 vezes maior do que em um pós-parto normal, e que a maior parte das mulheres que chegou a morrer sofreu analgesia geral. As causas diretas de morte foram, em primeiro lugar, as hemorragias, em segundo, as tromboembolias, e em terceiro, a hipertensão. Já as causas indiretas foram principalmente os problemas cardiovasculares e o AVC. Visto que a cesariana é um dos fatores que aumenta o risco de mortalidade materna, portanto, para lutar contra essa mortalidade, é preciso lutar também contra esse fator. No Brasil, a taxa de mortalidade materna é de 65 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Um índice 10 vezes maior do que a maioria dos países europeus, e ainda bem distante do que a Organização Mundial da Saúde considera aceitável, de 20 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. As principais causas são hipertensão arterial, hemorragia e infecção. Se faz muito esforço, e a gente também pensa se talvez essa forma da gente estar atendendo ao parto, que não é só fazendo excessivamente cesárea, mas é também intervindo muito sobre o parto vaginal, quando ele acontece, se essa forma não está colaborando para engrossar os nossos índices de mortalidade materna. As mulheres hoje no Brasil, todas já, praticamente todas, elas ganham seus filhos em hospitais. Então, o parto é hospitalar. Se o acesso está assegurado, essa taxa é muito alta. O fato chama a atenção do governo, que vem através da rede Segonha, tentando promover algumas mudanças no modelo brasileiro de assistência obstétrica. Ao mesmo tempo, a sociedade, sobretudo algumas mulheres, começam a questionar a forma como o parto é conduzido no Brasil. Elas têm ido às ruas num levante a favor da humanização do parto e do nascimento, e contra a violência obstétrica. Eu acho que as mulheres é que vão mesmo comandar essa virada desse modelo de atenção ao parto, e eu acho que ele vai acontecer. Eu acho que esse movimento das mulheres já é um sinal de que as coisas estão se movimentando e que as coisas estão começando a mudar. Essa frase, né, o parto está se transformando num ato cirúrgico, pelo número, pelo recorde de sermos o país que faz mais cesarianas no mundo. O que você acha que está por trás dessa frase? Como é que a gente pode tentar entender esse panorama que foi descrito na matéria a partir dessa percepção que está se transformando, está caminhando para se transformar num ato cirúrgico, como um modus operandi de nascer no Brasil? Essa cirurgificação reprodutiva, no caso brasileiro, ela tem muito a ver com a cultura sexual reprodutiva do Brasil, que considera o corpo da mulher defeituoso e necessitado de correção. Então, nós temos na nossa cultura a ideia de que o parto espontâneo, fisiológico, ele é algo primitivo, sujo, desagradável, insuportável. E por isso, seria melhor que as mulheres pudessem não passar por essa experiência, né? Isso tem a ver com a cultura religiosa, que é profundamente arraigada na cultura médica. O que faz com que essa assistência no Brasil, a gente não tem só a cesárea como parte cirúrgico. O parto vaginal que nós temos no Brasil, manejado agressivamente, com procedimentos obsoletos e dolorosos, ele também é um parto muito cirurgificado. Sobretudo que a maioria das mulheres do Brasil sofrem um procedimento obsoleto, que é uma cirurgia, um corte na vagina e da vulva dela, chamada episiotomia, que é um dos procedimentos que faz com que as mulheres mais tenham pavor de passar por um parto vaginal. Por que o parto vaginal no Brasil é muito agressivo, muito penoso, muito doloroso e acrescenta riscos para a mãe e para o bebê, além de toda a privação de conforto emocional, privação de acompanhantes, imobilização física, forma de abuso verbal e outras formas de abuso durante a assistência, as mulheres vão para a cesárea como uma forma também de se defender dessa assistência agressiva que nós temos no caso brasileiro. Já fiquei mais impactado do que eu já estava com a matéria, porque você usa palavras bastante fortes, e é interessante porque quando você fala na cultura brasileira, se a gente lembrar que a gente veio dos índios, isso é completamente diferente do brasileiro que deveríamos ser. E aí, parto do princípio, rede e parto do princípio. Vocês partem de que princípio? Bom, a gente parte do princípio que nós somos donos do nosso próprio corpo, e consequentemente o parto deveria ser um momento, uma experiência em que a mulher deveria ser a protagonista, deveria ser parte ativa desse processo. Completamente o oposto do que a Simone descreveu aqui. Sim, sim. Então, essa questão que a Simone levanta em relação à nossa sexualidade, isso ainda é um tabu no mundo, né? Então, eu acredito que esse tipo de informação em relação à situação obstétrica como um todo, informações relativas à nossa própria sexualidade, trabalhar isso, né? Sair dessas questões que são formas de repressão, né? A própria violência obstétrica que acontece hoje nos hospitais, demonstra muito isso, né? Frases do tipo, na hora de fazer foi bom e agora você não pode gritar, agora você tem que ficar quieta, né? Isso tudo representa uma forma de oprimir, de repreender a mulher. Então, ela que já vem de uma cultura de cesáreas, né? Então, a mulher de hoje, de 30 anos, provavelmente já nasceu de cesárea, né? 70%, em década de 80, 70% dos nascimentos, no nascimento particular, já era cesariana. Então, qual a referência que ela vai ter? É uma referência cirúrgica mesmo. Então, a mulher, na verdade, ela olha para aquele parto que tem uma série de intervenções, que tem uma série de abusos, de privação de liberdade, e ela olha aquilo e fala, não, vou escolher então a cesariana, que é a referência que eu tenho, que é o que a minha vizinha fez, a minha mãe fez, né? Então, é o que eu conheço e é isso que eu vou fazer. E é por desconhecimento, por desinformação, por não conhecer um outro lado do parto, que é um parto digno, humanizado, um parto mais tranquilo, em que ela pode ter a liberdade que ela precisa. Por não conhecer esse outro lado, ela acaba optando também, muitas vezes, pela cesariana, ou até o médico acaba impondo e ela aceita sem muita... É muito frágil, né, esse querer, né? Ela acaba aceitando com muita facilidade esse oferecimento, né? São palavras fortes, né, que estão aparecendo. Desde o momento da matéria, violência obstetrícia já tinha me chamado a atenção, e vocês referendaram isso e até colocaram outras palavras como procedimentos obsoletos. Você deixou claro também que a falta de vínculo dessa pessoa que está realizando o parto com essa mulher, que não está se relacionando com esta mulher, está se relacionando com esses preconceitos sobre o que é o corpo de uma mulher, ou sobre o que é a sexualidade de uma mulher, né? Como médico, como obstetra, pintado esse cenário, pintado esse panorama, o que que hoje em dia é parto normal, o que que hoje em dia é parto natural? Como é que a gente pode entender essa relação com o que a gente tem e o que a gente gostaria de ter em termos de nascimento? Bom, pela taxa de cesariana que a gente tem no Brasil, mais cesárias do que partos, né? A extração cirúrgica do feto, que é como eu gosto de chamar a cesariana, na verdade é a forma mais comum de nascer no Brasil. A gente tem um modelo no Brasil, um modelo de assistência, e esse modelo, ele é completamente obsoleto, isso que a Simone colocou, né? Tem práticas obsoletas, que não estão mais baseadas em evidências científicas, a organização do modelo, do cuidado, ela está centrada no profissional errado, então todo o cuidado está muito mais ligado à medicina do que à saúde. E obstetrícia é uma especialidade médica que ela tem um grande constrangimento, né? Como uma especialidade médica cuida do que é fisiológico? Então ela teve que se ir miscuindo no cuidado, na dominação do trabalho de parto, na medicalização de tudo aquilo para justificar a sua presença. Não necessariamente é um ato médico, transformou-se num ato médico por causa desta cultura e deste modelo de atenção também que você está afirmando, né? Exato. E o que eu acho que é interessante é porque quando a gente vai conversar com as pessoas, o fato de ser um ato médico não parece mais um equívoco, né? Culturalmente parece que é assim, vai nascer, então qual é o médico, qual é a maternidade, qual é o hospital? As mulheres estão se entregando para os médicos na hora do parto. E aí ele decide onde vai ser, como vai ser, a data que vai ser. 90% das cesarianas são eletivas, são cesarianas que as mulheres não tiveram a oportunidade de entrar em trabalho de parto, o que aumenta o risco das complicações para os bebês na hora do nascimento. Então, eu acho que no Brasil hoje a gente tem um desafio enorme que é mudar o modelo de assistência, fazer com que esse modelo respeite as evidências científicas. Hoje existe uma literatura infinita sobre os benefícios de termos enfermeiras obstétricas ou obstetrizes fazendo o cuidado da gestação e do trabalho de parto e do parto de risco habitual. Porque como o médico, ele tem a capacidade de fazer procedimentos mais complexos, de fazer a extração cirúrgica do feto, ele acaba sempre tendo um comportamento que leva ele a fazer mais intervenções. Então, hoje, na Rede Cegonha, um dos grandes tripés da mudança de modelo é a gente ter a capacidade de formar enfermeiras obstétricas e obstetricas para trabalhar nos centros de parto normal, permitindo esse cuidado, esse protagonismo que a Ingrid fala, esse parto tranquilo, esse parto natural. A gente, no Brasil, não tem estatística, mas nos países do primeiro mundo, ele já tem aquela estatística que avalia o parto em que nada foi feito. A mulher chegou no hospital, não levou uma agulhada. Ela chegou, teve conforto, teve cuidado, teve carinho, teve atenção, pôde entrar numa banheira, pôde se alimentar, recebeu uma massagem, teve o neném, bem, ela, a família e foi para casa feliz da vida. É isso que se trata. Este é o parto que se deseja, né? É, assim, complementando também um pouco o que o Marcos está falando, né? Tem um papel também da mulher de desconstruir o que é o parto, né? Então, todo esse conceito do parto medicalizado também ficou muito enraizado como o seguro, como o correto, o bom. Então, quando se oferece um parto natural, um parto humanizado, a mulher precisa também entender que aquilo ali é seguro para ela, né? Ela precisa começar a aceitar esse processo como um processo natural. Então, não vai haver a mudança, né? Se as mulheres não se colocarem num lugar, exercerem realmente esse protagonismo. Então, o que isso quer dizer na prática? Não adianta o profissional ser um profissional capacitado, que compreende o processo como um processo fisiológico, onde ele é somente um quadruvante, que vai estar ali para agir em caso de real necessidade, que é a exceção, se a mulher não entender que a responsabilidade, que assumir, bancar esse parto é um papel dela. Então, ela precisa tomar as rédeas, né? Tomar frente disso. Então, não adianta a gente querer, 80% das mulheres quererem um parto normal e ficarem esperando que o profissional faça tudo por elas. Então, existe essa ação por parte das mulheres de não depositar no profissional a responsabilidade total sobre aquele parto. Senão, ele vai fazer o que é melhor para ele também, né? O que não quer dizer que, por exemplo, tem um número de 15%, que não haja cesarianas nessa outra forma, né? Quando forem necessárias. Porque também não está dizendo aqui que as cesarianas, elas devem desaparecer. É apenas reequalizar isso, né? Exatamente. E é muito importante chamar a atenção disso, da importância de ter disponível prontamente cesariana para as pessoas que precisam, né? Mas também isso diz respeito a uma mudança cultural, porque o que nós chamamos de parto normal no Brasil não é o que se chama nos outros países. E também entender que as taxas de cesariana, elas são associadas a como o sistema de saúde são organizados. Por exemplo, países que têm taxa de mortalidade materna e neonatal muito mais baixa que o Brasil, não é o médico que é o responsável pelo cuidado da gestante, nem dos partos. Em muitos países, no Reino Unido, no Norte da Europa, em muitos outros países, todas as mulheres têm direito a uma parteira. E algumas precisam, além de uma parteira, de um médico. Então, terá os dois, porque a parteira vai também garantir a continuidade do cuidado. E isso garante resultados melhores. No Brasil, a gente precisa de uma mudança cultural, no sentido das mulheres. Isso que a Hendrik falou e que o Marcos falaram, de a gente compreender o parto de uma maneira diferente. Por exemplo, no Brasil, nós tínhamos, em décadas passadas, muita atividade educativa voltada para as gestantes, que desapareceram completamente. As pessoas vão muito desinformadas. Hoje em dia, por exemplo, do ponto de vista da melhor ciência, os melhores resultados são do parto espontâneo. Não só para a mãe, como para o bebê. Hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que o fato do bebê ter nascido de um parto mesmo, que teve trabalho de parto e passou pelo canal vaginal, ele tem um risco muito menor, por exemplo, de obesidade, de diabetes, de hipertensão, de alergia. O próprio bebê que nasce, pela forma que nasceu. Pelo fato de ter entrado em trabalho de parto e por ter contato, ter tido contato, por exemplo, com as bactérias vaginais, que vão fazer a primeira semeadura do ponto de vista bacteriano da criança e vai fazer toda uma modulação metabólica do bebê e que isso vai ter uma diferença no prognóstico dele pelo resto da vida. Então, hoje em dia, a gente já tem, inclusive, evidências brasileiras mostrando que os bebês que nascem de parto normal, vaginal, esses bebês têm menos obesidade, têm menos doenças crônicas. E isso, num país onde a gente está, o mundo inteiro, muito preocupado com as doenças crônicas, com a obesidade, e assim por diante, isso vai fazer uma diferença enorme. E as mães não são informadas disso. As mães são desinformadas. Os profissionais de saúde, inclusive, afirmam que não existe diferença de prognóstico da mãe do bebê com relação a isso, que o que não corresponde é verdade. Você falou da informação, a Mariana Lima, aqui do Rio de Janeiro, começa dizendo, estou chocada. Por que a mídia não divulga esses dados de mortes maternas em função de cesáreas desnecessárias? Ela está indo além, né? Além de não se divulgar o fato de que o parto vaginal traz benefícios como esse e outros para o bebê, também não se divulga o oposto. Que há riscos, que a matéria mostrou com essa pesquisa que apareceu, né? Há riscos 3,6 vezes maiores de morte da mãe que se expõe a uma cesariana. Isso é uma informação que eu acho que não se tinha até então, né? E tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que eles fizeram um estudo sobre as cesáreas desnecessárias em vários países do mundo. Brasil e China são os países que têm mais cesáreas desnecessárias e a estimativa é que o Brasil tem cerca de um milhão de cesáreas desnecessárias por ano. Então, do ponto de vista da saúde pública, você pensar que tem um milhão de mulheres e de bebês que estão sendo expostos a um risco que, teoricamente, é desnecessário. O risco é um gasto também, né? Sem falar no... Porque pensando naquele parto que você descreveu para a gente, né? Em que a mulher chega, tem cuidado, tem pessoas que estão ali para que ela se sinta confortável nesse momento tão difícil em que ela está precisando justamente desse apoio. tem o bebê e vai embora. O que se gastou aí? E aí se pensa no outro, né? Que você tem toda uma equipe cirúrgica e intervenção. Pensando em termos de saúde pública também, né? É porque são duas tecnologias diferentes. Quando a gente fala da extração cirúrgica do feto ou a cesariana, porque cesariana não é parto. A gente aqui tem... Fala parto, cesária, que é um termo que os gringos não usam. A cesariana, ela tem uma tecnologia pesada e aí acaba usando um monte de equipamento, tecnologia dura. Já no parto... Espontâneo. Espontâneo, a gente usa tecnologia sofisticadíssima. Mas é tecnologia leve. É tecnologia relacional. É o quanto o seu comportamento facilita e otimiza o que está acontecendo no corpo daquela mulher. Como que você pode ser alguém que está por trás e ao mesmo tempo favorecendo aquilo tudo acontecer. Então, não é que não tem tecnologia. Sem tecnologia tem gasto e é um gasto diferente. A cesária, ela tem um gasto duro agora, né? E o parto, ele tem um gasto que às vezes é até significativo, mas o impacto na saúde da mãe e do bebê no longo prazo justifica completamente o investimento nesse tipo de cuidado, nesse tipo de assistência. Você falou, né, que essa geração das mulheres de 30, provavelmente a grande maioria, o número, né, nasceu já da cesária, né? Mas se a gente volta um pouco mais no tempo, as nossas avós, elas, isso... O parto era uma questão quase que domiciliar ali, né? Daquela senhora que já tinha feito não sei quantos partos, que já tinha trazido aquela mãe, que é exatamente isso que você fala, né? Aquela mãe já tinha nascido. E isso tudo é uma cultura que ainda existe, creio, no Brasil, né? Ela só não... O nosso modelo de assistência está cada vez mais negando e fazendo desaparecer, né? A gente tem mais essa experiência no Norte e no Nordeste, onde a gente ainda tem um volume grande de parteiras que prestam assistência, que fazem esse cuidado continuado, né? Conhecem as mulheres da comunidade, conhecem as mulheres que ficaram grávidas, vão vendo como elas estão durante a gestação e também ajudam no momento do nascimento. Mas isso é exceção. 98% dos partos no Brasil hoje são hospitalares. Então, se a gente não conseguir mudar esse modelo hospitalar, a gente não impacta. E aí a Regina Miranda, de São Paulo, diz... Esse movimento de reversão do modelo de assistência obstétrica começou na Europa na década de 70, quando mulheres também foram às ruas. Só agora a Inglaterra vive uma outra realidade, por exemplo. Teremos que esperar mais 30 anos para haver alguma mudança por aqui. Por que nós somos tão otimistas com relação à mudança? Eu vi a professora Maria do Carmo falar, né? Isso vai vir das mulheres. Os profissionais de saúde, a formação dos profissionais de saúde no Brasil, sobretudo a formação médica, eu digo como médica, acho que o Marcos concorda comigo, é uma formação ainda que não tem alinhado a melhor evidência científica sobre segurança e sobre efetividade às práticas, né? Então, a formação... Você disse em geral ou você está falando desse específico? Com relação ao parto especificamente, né? Então, existem conflitos de interesse. Os profissionais são socializados para achar que a cesárea é um tipo de parto superior, que oferece o melhor para as mães e para os bebês. Não é porque os profissionais são perversos. Eles acreditam nisso mesmo, né? Fazem parte dessa cultura. Então, as mulheres, hoje em dia, a gente vive uma situação diferente do que os movimentos sociais na Europa e nos Estados Unidos de mudança do parto da década de 70 e 80, que é hoje a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, né? A Ingrid pode até falar mais a respeito disso. E aí, hoje em dia, a mulher lê a revisão sistemática, ela entra na biblioteca Cochrane e lê a revisão sistemática, ela entende o que é uma revisão sistemática, um ensaio clínico, sabe que esse é o melhor tipo de evidência, e ela vai dialogar com o seu médico, com o seu profissional, sabendo disso. Hoje em dia, inclusive, ela pode até fazer termos de recuso informado de procedimento. Então, está crescendo todo o movimento, né? Também com o envolvimento de advogadas e de outras pessoas que estão transformando essa ideia da autoridade médica como a última opinião. Então, hoje em dia, a profissão está sendo motivada a uma postura mais democrática de decisão a respeito de intervenções, porque as mulheres estão sabendo melhor da evidência científica do que os profissionais. Isso cria conflitos novos e situações novas que vão acelerar muito mais. Eu espero que a gente, com isso, não vai precisar de 30 anos. Que é a resposta aqui. Mas eu acho que vocês, o tempo todo e agora especialmente, tocaram nessa questão da informação, que ela é fundamental. Então, a gente vai aprofundar essa questão no próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo no Sair Daí e a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre cesariana e morte materna. Nossos convidados são Simone Grillo Diniz, professora do Departamento de Saúde Materno-Infantil da USP, Universidade de São Paulo, Ingrid Lotfi, representante da rede Parto do Princípio, e Marcos Dias, obstetra do Instituto Fernandes Figueira, o IFF, da Fundação Oswaldo Cruz. Tanto no setor público, quanto no privado, a cesariana deve ser uma opção da mulher? Toda essa discussão sobre a forma como o parto é assistido no Brasil, trouxe à tona alguns debates e um deles fala da autonomia da mulher. Muitas começaram a questionar por que a mulher não pode escolher o tipo de parto que quer ter. Principalmente no SUS, já que pela rede privada, a cesárea pedido já é uma conduta comum. Eu acho que todo mundo tinha que poder optar pelo parto que quer fazer. Eu acho que deveria ter a pessoa poder também fazer cesárea, melhorar, né? A cesariana vai mais rápida, vai mais depressa, né? E o parto normal precisa esperar muito. Para a pesquisadora Maria do Carmo Leal, não existe autonomia de escolha sem informação. Eu não sei se elas soubessem todas dos riscos da cesárea, se todas decidiriam tão facilmente fazer uma cesárea. Eu acho que talvez não tenham informação. Mas um grupo de mulher mais informada, que é mais inquieta, que procura mais saber, procurando saber, elas acabam descobrindo que tem alguma coisa diferente aqui, que nos outros países isso não acontece. Apesar da cesárea pedido ser tema recorrente em congressos de ginecologia e obstetrícia, o que as pesquisas mostram é que 80% das brasileiras têm preferência por parto normal, mas apenas 42% delas conseguem. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 85% poderiam conseguir. Se a cesariana já é comprovadamente mais arriscada para grávidas de baixo risco, por que ainda continua sendo amplamente utilizada no nosso sistema de saúde? Para o obstetra Marcos Nakamura, várias questões contribuíram para esse cenário. E uma delas é o fato do Brasil ter dois sistemas de saúde distintos, porém com os mesmos profissionais. Em países onde se tem mais parto normal, o modelo de assistência é centrado também em outros profissionais, como as midwives, que são as parteiras ou obstetrizes. Hoje já se tem claro que esses países que utilizam midwives, eles têm bem menos cesarianas, diferentemente do modelo que se implantou na América Latina como um todo. E, por que não nos Estados Unidos? Apesar dos Estados Unidos ter uma taxa de cesárea que gira em torno de 30 e poucos por cento, não ser tão maior que alguns países europeus, o modelo é muito centrado na figura do médio. Para essa mãe que não teve uma boa experiência no parto, o modelo de assistência brasileiro deveria ser centrado na mulher. Para ela, a preferência de algumas pela cesariana se deve ao fato de como o próprio parto normal é atendido no Brasil, de forma anormal. A mulher precisa de muito carinho, de muita atenção, de muito estímulo, sabe? De colo, de... A mulher precisa ser bem tratada no momento de parto, no momento tão transformador na vida. Eu não tive isso e foi um momento muito traumático, mas outras mulheres não precisam passar por isso. Essa espécie é até estranha a gente ter que falar de autonomia da mulher no parto, né? Porque é tudo tão nela, dela, por ela, que deveria acontecer, né? E aí a gente começa a perceber como essa inversão foi tão culturalmente potente que isso não é questionado quando é tão óbvio. Aí uma das entrevistadas na rua diz o seguinte, mas é mais rápido, o parto normal demora tanto, né? Aí a Silvana Gomes de Niterói diz o seguinte, acho isso tudo muito lindo, mas quem sente a dor somos nós. Para que sentir dor? Se hoje a medicina pode nos poupar disso. Além do mais, quem disse que uma cesariana vai prejudicar meu filho? Ao contrário, ele está sendo poupado do sofrimento que é a nascer. É engraçado porque a mesma anestesia que se usa para a cesárea, se usa para o parto normal. Segundo, existem um monte de técnicas não farmacológicas para alívio da dor que hoje são utilizadas na assistência ao trabalho de parto, que não prejudicam a mãe, não prejudicam o bebê, não interferem com a fisiologia do trabalho de parto e são ótimas. Mas essas técnicas, elas não são esclarecidas. As mulheres não têm informação. Então, acha que é melhor fazer a cesárea. A cesárea, ela tem um pouco, ela vai ao encontro da modernidade, nesse sentido de que tudo tem que ter hora marcada, a velocidade, a otimização do tempo. A medicalização excessiva, que também passa como uma impressão de saúde, quando muitas vezes não é, né? E aí, na verdade, o processo que é tão importante para a mãe e para o bebê, o processo do trabalho de parto, o encontro, esse encontro da mãe e do bebê na sala de parto, no parto normal, isso virou uma coisa menor. E o que vale hoje é chegar na casa de saúde maquiada, bonitinha, com a hora marcada, a bolsinha, combinando com o quarto, os enfeites. E o consumo que gira em torno desse processo, e aí o nascimento virou só uma desculpa, para aquele consumo, aquele processo. É muito interessante, né, Vila? Eu não quero ser simplista, mas ficou bastante claro na sua primeira intervenção que o machismo é muito forte nessa questão, porque é o corpo e a sexualidade da mulher que estão sendo submetidas a um olhar médico que pouco leva em conta. E agora você está falando, o sofrimento ou os desejos da mulher. E agora você está falando do consumismo, que parece que o machismo e o consumismo deram os braços e criaram essa situação. Mas a gente também tem que colocar aí uma terceira questão, que é a questão médica. E você falou bastante do ensino médico, que está atrasado em relação a esse assunto. Isso. E a ouvinte fala da questão da dor, de poupar as mulheres da dor. Isso é uma questão muito importante, porque eu, como feminista, defendo não só o direito à escolha informada, como que o parto seja o mais confortável possível para a mãe, e que isso deve ser uma prioridade na assistência. Porém, a gente tem que distinguir o que é a dor do parto, a dor fisiológica, que é uma dor intensa, mas na maioria das vezes completamente suportável, da dor iatrogênica, que é a dor que nós provocamos com os procedimentos. Então, por exemplo, cortar a vagina de uma mulher exige que você anestesie, embora acontece de ser feita, ser anestesia, né? Cortar, costurar a vagina de uma mulher, ou ficar em cima da barriga dela, ou imobilizar ela na posição desconfortável e antifisiológica, que é a posição que a maioria das mulheres dá à luz, né? Então, a função de totomia, deitada de costas, com as pernas imobilizadas e abertas. Então, a gente provoca muito desconforto, dor física, que necessita de anestesia. E muitas vezes isso provoca dano nas mulheres. Por exemplo, a gente corta a vagina dela, faz ela fazer o puxo dirigido, manda ela fazer força, etc. E um monte de procedimentos, empurra a barriga dela, um monte de procedimentos que prejudicam o períneo. Então, a gente chama todos esses danos que o parto pode provocar, do dano do parto e não das intervenções que a gente faz sobre o parto. Então, nesse sentido, a formação ainda atribui os danos e os sofrimentos do parto ao parto em si e não à assistência que nós oferecemos. Então, a gente não propicia o conforto da mulher, nem facilita o parto. E veja, eu acho muito importante a fala dela, porque ela diz assim, a gente, a cesárea poupa o bebê do sofrimento do parto, quando hoje em dia a melhor ciência mostra que o melhor prognóstico para o bebê é um parto fisiológico. A ciência tem isso absolutamente para as mulheres saudáveis. Isso é um consenso científico. Mas na cultura brasileira e os profissionais de saúde continuam repetindo isso. Só queria complementar também, porque existem estudos que mostram, comparam a cesariana com o parto normal, em lugares em que o parto normal é muito... é muito... é muito... de intervenções médicas. Então, mesmo o parto com muita intervenção médica, com muita violência, ele ainda assim, ainda é mais seguro. Imagine o parto normal, o parto natural, o parto humanizado, um parto em que as intervenções, elas são, quando são feitas, são feitas de uma forma muito parcimoniosa, com muito cuidado, onde a mulher tem mais liberdade. Então, na verdade, esse parto natural, ele, muito provavelmente, né, é muito mais seguro, sabendo que as intervenções adicionam risco quando são feitas necessariamente. A epis... Episiotomia. Episiotomia, ela é completamente desnecessária? Ela é algo também... Olha, muitos profissionais já propõem, desde a década de 90, uma moratória, o fim da episiotomia. Então, por exemplo, na Europa, em outros países, eles estão usando 10% ou menos, e a principal indicação de episiotomia é o períneo rígido por conta de uma episiotomia anterior. Então, a ideia hoje em dia é que o períneo, como o colo do útero, ele precisa de tempo para se distender. E a distensão perineal lenta protege o períneo. Então, a gente tem que fazer uma distensão lenta, fazer um parto calmo, nada daquilo que a gente... O parto tem que ser imediatamente, se o bebê, como se ele estivesse morrendo, se ele não atravessar o canal vaginal rapidamente. Então, hoje em dia, o conceito científico mais apropriado é que se o bebê está bem, a mãe está bem, não tem por que acelerar o parto nesse sentido. Deixa essa distensão acontecer lentamente, sem imposto dirigido, sem mandar a mulher fazer força, sem ninguém apertar a barriga dela, na posição que ela achar mais confortável. Deixando o bebê nascer, né? É, e assim, hoje a gente só tem duas opções, né? As mulheres, elas normalmente só têm duas opções. Ou a cesariana agendada, eletiva, com toda aquela parapernália, né? Com tudo aquilo que é vendido junto com o nascimento. Ou um parto normal, com muita intervenção, com a episiotomia, né? que é considera uma violência obstétrica. Então, entre essas duas alternativas, a mulher acaba escolhendo, entre aspas, né? Ela acaba ficando um pouco sem saída e indo para uma cesariana, não porque ela prefira a cesariana, mas porque ela quer ser poupada, e ela quer poupar o filho dela daquilo que vem junto com esse parto, que não é do parto, né? É, na verdade, da intervenção cirúrgica. A gente tem uma situação no Brasil que é única no mundo. Por conta daquilo que a Simone falou, que a gente não tem mais educação para o parto, quando a gente, na pesquisa, estudou a trajetória das mulheres, né? Para o parto normal ou para a cesariana, a gente vê que, em nenhum momento, a opção pelo parto normal cresce no Brasil. Tanto no serviço público ou no privado. Porque não existe essa cultura de oferecer para as mulheres, não, o parto normal vai ser melhor, você vai poder ter isso, aquilo, você vai poder estar assim. Não. O tempo inteiro, a gente vê que o pré-natal, ele funciona muito mais como uma ação que incentiva a cesariana. No privado, então, essa é a... A norma. A norma. O maior risco isolado para uma cesariana no Brasil é você fazer o pré-natal e o parto com o mesmo profissional. Porque aí você vê como as taxas de adesão à proposta da cesariana, do começo ao final da gestação, crescem vertiginosamente. Quando é o mesmo. Quando é o mesmo. Isso está ligado ao conforto do médico, de alguma forma? É, e vários estudos mostram, e a própria sazonalidade dos nascimentos mostram para a gente que os nascimentos ocorrem antes do consultório, depois do consultório, na véspera do feriado, ou antes das férias, enfim. Sempre eles têm uma sazonalidade que tem a ver com a lógica de trabalho do hospital e do profissional. É. O fato, diz Jurandir da Silva de São Paulo, é que a cesariana está vinculada à imagem de progresso, mas de tecnologia e de segurança. E o parto vaginal algo bruto, ultrapassado, retrógrado. Que é o que a gente está falando aqui, né? Isso entrou na cabeça das pessoas, né? Sim. Isso é o motivo pelo qual é muito importante que as pessoas saibam, hoje em dia, que promover o fisiológico é o melhor do ponto de vista científico. E entendo, inclusive, que toda a programação epigenética do nascido vai depender do trabalho de parto, em grande medida. que a colonização do bebê, o desenvolvimento do seu microbioma, que é um grande assunto, a gente teve todo o período do projeto Genoma Humano, agora a gente tem o do microbioma humano, e isso está revolucionando a medicina, depende, em grande medida, do nascimento ser feito por via vaginal e do bebê ter contato com as bactérias maternas, através, tanto do parto via vaginal, como do contato com a pele materna na primeira hora de vida. Então, isso é o que a ciência tem trazido. E muitas vezes, no caso brasileiro, as mulheres cedem para o apelo da cesárea, porque elas pensam no prognóstico do bebê. As mulheres são muito comprometidas com o bem-estar do bebê. Então, se elas soubessem da diferença enorme de prognóstico para o bebê, elas pensariam duas vezes, mas essa informação não está chegando para elas. Assim como a do risco maior de mortalidade materna de 3,6, que a gente viu aqui, que é uma outra informação que é muito... Isso, Renato. E é muito importante que a mulher tenha informação, não só dos danos associados à cesárea e do risco aumentar de morbidade e mortalidade, que é muito claro, mas também dos danos associados e dos riscos associados às intervenções de necessária no parto para que ela possa negociar com o seu profissional de saúde, que a gente possa criar uma cultura onde ela possa ser poupada de procedimentos dolorosos, arriscados e obsoletos, que já deviam ter sido abolidos, muitos dos quais, da prática no Brasil. Às vezes, assim, um passo simples. Uma mulher ir a um consultório e o médico, supostamente, indicar uma cesariana, indicar uma intervenção, indicar uma indução e ela fazer algo simples, perguntar quais são as minhas alternativas, quais são os riscos de cada procedimento e as mulheres poucas vezes fazem, tomam essa ação, de fazer uma pergunta como essa. E, assim, comentando a Simone, do ponto de vista científico, o parto normal é melhor, mas do ponto de vista lucrativo, ele não é o melhor, do ponto de vista do modelo de negócio das maternidades, por exemplo, não é o melhor. O que a maternidade vai querer, uma maternidade particular, vai querer ficar 24 horas com uma gestante, é uma pressão, eu acompanho partos no hospital particular, em que, se a mulher fica 18 horas, 19 horas em trabalho de parto, o hospital já começa a pressionar. porque é interessante que haja uma rotatividade porque isso é muito mais lucrativo, isso é muito mais cômodo, inclusive para o profissional. Então, o modelo de negócio é muito voltado para a cesariana, para que aquilo funcione. O modelo de negócio, que é completamente contactório com o nascimento. O parto, ele não se encaixa dentro desse modelo. A Nair de Niterói, eu acho que já começa a responder e pergunta, mas afinal, quem ganha com esse número alto de cesáreas não é a saúde pública, porque isso significa gasto. Você já começou a responder, a gente tem mais, será? Mais gente ganha, não? Eu acho que perde a mulher em termos de saúde, o bebê em termos de saúde, perde o sistema de saúde em termos de recursos e a população no longo prazo, porque a gente vai ter gente com mais patologias, mais... E volta a sobrecarregar a saúde pública, né? É um círculo vicioso. E um personagem que fica quase esquecido é o parceiro sexual dessa mulher, porque as cesáreas, assim como a episotomia, elas são vendidas para preservar a atratividade sexual da mulher. Existe uma crença que faz parte dessa cultura sexual reprodutiva brasileira, que depois que aquele falo enorme que é o PB passou pela vagina, isso está nos livros de obstetrícia não, com essas palavras, mas a mulher vai ficar com a vagina frouxa e o marido vai ficar perdido lá dentro. É mais ou menos assim que é descrito, isso faz parte de todo um inventário de piadas a respeito da sexualidade feminina. Isso é uma fantasia sexual, na verdade, projetada para o parto e que um parto fisiológico, a mulher retoma a sua função sexual também ou até melhor do que anteriormente ao parto. mas isso se coloca que muitas vezes o discurso subjacente é assim, a cesárea é melhor porque não prejudica o playground do marido. Mais uma vez o machismo. Faça uma cesárea, não vai prejudicar o seu marido, pense na sua relação no longo prazo, alguém que eu entrevistei disse. Então existe muito essa cultura também subjacente de que o marido tem tudo a ganhar, a mulher tem tudo a ganhar do ponto de vista sexual, de preservar a sua atratividade sexual se ela faz uma cesárea. É um mito, isso que você falou que gera também esse tipo de piada sobre a mulher e que tem também a ver com o mito da amamentação, que se a mulher vai amamentar o peito vai cair, começa a cercar a mulher com essas coisas todas. Que é a disputa do... a suposta disputa entre o parceiro e o filho. Então tudo isso é o discurso subjacente com relação à questão da cesárea e muitas vezes os procedimentos no parto são muito agressivos sobre o períneo e sobre a vagina da mulher e aí sim os procedimentos agressivos podem levar a uma sequela nesse sentido. Queria saber a opinião do Dr. Marcos, quem fala é Giovana de Salvador, Giovana Salvador de São Paulo, sobre a formação dos obstetras. Ouço falar que eles desaprenderam a acompanhar um parto normal. Tem a ver com medo de dar errado, de ser punido por qualquer coisa que saia fora da expectativa da gestante? E... e o que a mídia faz desses casos tem a ver com a falta de informação? Eu acho que tem a ver você sabe a obstetrícia mundialmente ela é uma das especialidades que mais sofre processo. Isso talvez tenha a ver com esse modelo de cuidado que a obstetrícia moderna criou em vários países do mundo. Esse modelo medicalizado ele é hegemônico. eu acho que no Brasil a gente tem uma formação que é muito voltada para o risco. Se você pega um livro de obstetrícia ele tem 900 folhas 800 sobre patologia doenças da gravidez e 100 sobre a fisiologia do parto. E o próprio exemplo dos professores dos tutores são de profissionais que fazem cesárea que valorizam a cesárea então é muito eu me lembro de um programa que a gente teve de televisão alguns anos atrás que um professor de uma universidade federal do Rio de Janeiro falou não no Brasil a gente desaprendeu a fazer o parto normal então eu acho que tem isso a gente tem uma formação que não ajuda ao contrário por exemplo da Inglaterra os médicos aprendem a fazer a assistência ao parto com as obstetrizes com as enfermeiras obstétricas com as midwives porque elas têm o domínio da tecnologia da assistência ao parto de risco e quando eles têm que aprender a intervenção a cirurgia o fócepe o vácuo ou seja as manobras que eles precisam saber eles vão aprender com os especialistas então a formação ela é toda voltada para o risco é toda voltada para a intervenção e eu acho que junto disso tem um entendimento de que a cesariana é melhor é moderna os médicos acreditam no Brasil que a cesariana é melhor que ela tem poucos riscos porque na verdade é preciso fazer muitas cesarianas para você ter uma morte materna então individualmente os médicos têm a sensação de segurança porque eles não veem o coletivo que é o volume que a gente vê quando faz um estudo de abrangência nacional então é diferente essa avaliação do risco individual e do coletivo a Cátia de Porto Alegre diz o seguinte gente nas capitais nem as doulas são autorizadas a entrar nos hospitais como vamos chegar a um meio termo ou seja poder estar num hospital com parto humanizado onde a mulher é protagonista o que seriam as doulas então deixa eu responder como sou doula a doula é uma profissional que na verdade é um agente humanizador do parto é uma profissional que ela vai trabalhar oferecendo um suporte contínuo à mulher desde a gravidez se possível algumas doulas acompanham somente durante o parto alguns tipos de doulas que acompanham somente durante o parto mas a ideia é que ela comece desde a gravidez a oferecer um suporte emocional suporte físico à mulher ser um canal de escuta ouvir as angústias os medos trabalhar essas questões junto com a mulher e durante o trabalho de parto é uma profissional que vai ficar ali vai encorajar a mulher no parto ela conhece a fisiologia ela tem o conhecimento do que acontece no corpo que aquilo é natural que é fisiológico vai fazer massagens vai usar recursos não farmacológicos de água quente tudo o que for possível fazer para aliviar a dor e deixar a mulher mais entregue mais à vontade nesse processo mesmo num parto hospitalar principalmente no parto hospitalar que normalmente é um ambiente mais hostil em que a mulher se sente mais acuada com mais medo mais tensa a ideia é desconstruir isso que as dolas não são autorizadas a entrar nos hospitais pois é hoje a gente tem uma lei que é a lei do acompanhante e a lei do acompanhante ela permite pelo menos um acompanhante né mulher e os hospitais eles são obrigados muitos inclusive não obedecem nem esse um acompanhante não cumprem a lei e aí esse acompanhante em geral é o marido alguém que a mulher escolha geralmente alguém da família e aí a dola ela é quando ela entra ela entra como acompanhante só que a dola não é um acompanhante a dola ela é uma profissional que está ali é um profissional de equipe de apoio à gestante mesmo e o que é um uma coisa assim que prejudica bastante porque a presença da dola reduz em torno de 28% as chances da mulher ter uma cesariana então isso é isso começa a explicar porque ela não está podendo entrar no hospital há evidências científicas mostrando isso além da satisfação da mulher na ação ao parto também aumentar em torno de 34% então tem um benefício muito grande reduz o número de intervenções as mulheres têm menos o citocina elas têm mais partos vaginais espontâneos a dola ela é um agente humanizador né ao passo que ela reduz a presença dela reduz as intervenções e eleva a satisfação materna é infelizmente ainda é isso é proibido as dolas elas são impedidas de entrar é eu acho que a mulher que vai com uma dola que tem uma dola já é uma mulher que questiona mais é uma mulher que pergunta mais que já recusa mais algum procedimento e isso também é não é interessante dentro da nossa cultura né dentro do nosso modelo de assistência a gente tem aqui uma questão que passa pela rede pública Maria de Luz de Jundiaí diz o seguinte mas vocês acham que na rede pública a usuária pode ou consegue negociar com o profissional da saúde e tem uma outra de Teresina Janine de Andrade eu acho tudo muito bonito mas será que esse movimento das mulheres não é muito elitizado porque a mulher do SUS não tem escolha e nem tem como pagar o que estão chamando de parto humanizado esses partos em casa na água com equipe completa são muito caros eu queria eu acho que trabalhar no SUS é um desafio grande mas existem iniciativas em termos de políticas públicas a rede Segonha é uma delas em muitos lugares no Brasil vou dar como exemplo o hospital Sofia Feldman onde você pode ter aqui no Rio não ele fica em Belo Horizonte como meu exemplo do SUS que dá certo e que pode ser reproduzido em outros lugares do Brasil as mulheres podem ter plano de parto elas comem durante o trabalho de parto elas levam quantos acompanhantes elas quiserem elas podem dar luz na banheira enfim e agora eles estão inclusive cogitando a questão do parto domiciliar então é uma um serviço que já está estabelecido há muito tempo que forma pessoas treina pessoas do Brasil inteiro treina dólares etc e que inclusive recebe pessoas de outros países para aprender com o modelo deles então isso é possível dentro do SUS e naturalmente vai exigir uma série de compromissos dos gestores e pressão dos movimentos sociais nessa direção então a gente tem que aprender com as experiências que estão dando certo e multiplicá-las aqui no Rio a gente tem várias maternidades que tem pré-partos com quartos individualizados com enfermeiras obstétricas grande parte dos partos vaginais no Rio de Janeiro são assistidos por enfermeiras obstétricas a gente tem visto a gente tem visto um fenômeno no Rio das mulheres da rede privada migrando para o serviço público para poder ter mais chances de ter um parto normal e aí eles levam as doulas como acompanhantes então a gente tem no SUS em alguns lugares essa experiência está crescendo e a rede Segonha está estimulando a formação de centros de parto normal com enfermeiras obstétricas eu acho assim que localmente as mulheres devem cobrar dos seus municípios por que a rede Segonha não chegou por que um centro de parto normal não foi contratado por que a gente não está tendo esse direito por que o governo está financiando está colocando dinheiro nessa iniciativa e acho que se as mulheres cobrarem os prefeitos vão querer implantar os centros de parto normal nas suas cidades porque já se sabe como já se tem experiências é só agora uma questão de decisão que passa por essa negociação aqui no Rio de Janeiro tem um site que é o Parto no Rio www.partonorio.com.br e tem um roteiro do que a mulher precisa fazer para conseguir um parto normal digno no Rio de Janeiro então existem relatos de parto em maternidades públicas existe relatos de parto na casa de parto do Rio de Janeiro mantida pelo município então as mulheres que não tem condição financeira de contratar uma equipe humanizada ela pode ir para uma casa de parto ela pode ir para maternidades municipais maternidades públicas que já estão com políticas humanizadoras e existe essa informação mas é como o Marcos falou as mulheres precisam apoiar essas iniciativas porque é muito difícil para quem está nisso para quem profissional que está empenhado em fazer algo que é contra essa cultura hegemônica de um parto medicalizado eles também sofrem muita pressão são muito perseguidos e as mulheres elas precisam se unir e fazer voz frente a essa iniciativa um dos recursos é participar das instâncias do SUS eu vou dar como exemplo em muitos lugares por exemplo em São Paulo recentemente as conferências municipais de saúde com agitação em todas as regiões para chegar até lá se conseguiu uma casa de parto por região da cidade então agora é toda a pressão já que há um compromisso nas instâncias do SUS a partir dessa democracia que o SUS propõe da implementação dessas políticas então é muito importante estar presente nessas instâncias do SUS você falou do parto no rio ponto com ponto com e também tem o parto do princípio ponto com ponto BR ponto com ponto BR que é um outro site também onde essas informações também podem ser encontradas porque eu acho que fica muito claro ao longo do programa que informações são fundamentais para que a mulher possa optar e que também a gente tem que começar a encarar mesmo essa cultura machista consumista que acaba transformando esse momento fisiológico numa intervenção cirúrgica na grande maioria das vezes completamente desnecessária e ao mesmo tempo entender que bom que há o recurso da cesárea nos 15% em que isso é necessário mas essas informações que a gente deu aqui de quanto é bom para o feto e de quanto é bom para a mulher que o parto seja vaginal sempre que possível são fundamentais inclusive conhecer o outro lado do parto aquele parto em que a mulher se sentiu teve liberdade sentiu prazer realmente no parto eu acho que esse site o parto no rio ele mostra vídeos ele mostra relatos ele mostra fotos e aí desconstruir também essa ideia de que o parto é um sofrimento que é uma tortura que pode ser muito bom a cesárea interfere com o aleitamento o parto normal as mulheres que tem parto normal aleitam mais a duração do aleitamento é maior a cesariana é a única cirurgia que a pessoa não fica de repouso a pessoa tem que ir com dor levantar para cuidar do bebê pós cirúrgico com a barriga cortada e fazer os cuidados então sem dúvida o parto tem muitas vantagens então aqui partiremos deste princípio obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa entre no nosso site www.canalsaude.feocruz.br você pode também acompanhar o canal saúde no facebook e no twitter o sala de convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana até lá a gente se vê Legenda Adriana Zanotto